Vai maquiavélico, toca mais uma da sequência diferenciada de São Paulo, sequência diferenciada DJ Vandelson, DJ Vandelson, o DJ da sequência maquiavélica. How much longer, for you to give me an answer, I wanna hear an answer, DJ Vandelson, o DJ da sequência maquiavélica. How much longer, for you to give me an answer, I wanna hear an answer, DJ Vandelson, o DJ da sequência maquiavélica. How much longer, for you to give me an answer, I wanna hear an answer, DJ Vandelson, o DJ da sequência maquiavélica. How much longer, for you to give me an answer, I wanna hear an answer, DJ Vandelson, o DJ da sequência maquiavélica. How much longer, for you to give me an answer, I wanna hear an answer, DJ Vandelson, o DJ da sequência maquiavélica. How much longer, how much longer, for you to give me an answer, I wanna hear an answer, I wanna hear an answer, DJ Vandelson, o DJ da sequência maquiavélica. Seqência diferenciada, DJ Vandelson. How much longer, for you to give me an answer, DJ da sequência maquiavélica. How much longer, for you to give me an answer, DJ da sequência maquiavélica. How much longer, for you to give me an answer, DJ da sequência maquiavélica. How much longer, for you to give me an answer, DJ da sequência maquiavélica. How much longer, for you to give me an answer, DJ da sequência maquiavélica. How much longer, for you to give me an answer, DJ da sequência maquiavélica. Legenda por Sônia Ruberti